No meu quarto tem seu cheiro Se você quer saber por que é que toda noite eu choro É só olhar pros lados pra te responder Até uma taça de vinho faz lembrar Há dias que eu parei de viver só pra sonhar Lembrar das noites que marcaram as nossas vidas Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Sou metade saudade, metade desespero Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Eu sou metade saudade, metade desespero Que vontade de voltar no tempo Pra não lembrar não deixo mais a luz acesa Não faz sentido Perdeu a graça, joga cartas Cortar estrelas da sacada sem você Aqui comigo Se você quer saber por que é que toda noite eu choro É só olhar pros lados pra te responder Até uma taça de vinho faz lembrar Há dias que eu parei de viver só pra sonhar Lembrar das noites que marcaram as nossas vidas Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Sou metade saudade, metade desespero Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Sou metade saudade, metade desespero Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Sou metade saudade, metade desespero Eu durmo no seu travesseiro, acordo e nem percebo Guardo nossos costumes, incluindo ciúmes Memórias que queimaram no cinzeiro Sou metade saudade, metade desespero Sou metade saudade, metade desespero